oi mãe mostra o texto e ai galera desse amarelo e todos nossos telespectadores e ai catinha do negão né e ai hoje vai começar o vídeo e hoje hoje vai começar o vídeo, já começou o vídeo né hoje vai falar sobre caminhada caminhada de esbarrador é uma coisa que é é uma coisa que muitos esbarrador não vão campuri, todos esbarrador tapai agora quando você fala de caminhada que é cansativo os esbarrador não vai peraí que tem gente atrapalhando aqui o que foi isso? falar fora quando se trata de caminhada muitos esbarrador não vão porque é cansativo não eu vou suado vai chover ai tem não sei o que quando se trata de campuri, passeio de lazer todo esbarrador vai e até liderança também tem uns lideranças que não vão pra caminhada tem medo de se molhar, tem medo de se melar e esquece que a aventura também é bom né o vídeo hoje vai falar sobre caminhada de caminhada de caminhada de desbarrador a começar solta a vinheta manual do desbarrador manual do desbarrador manual do desbarrador a gente vai falar agora alguns índices e algumas regras para caminhada então na classe de amigo na especialidade tem várias especialidades sobre caminhada também como a gente a gente fez que foi expulsão de pedestre com mochila e tem algumas regras, alguns índices para a gente fazer na caminhada para a gente levar a índice no caso né então vamos começar agora pega pega sua canetinha, seu papel e anota aí se você quer ir para uma caminhada e você sai bem na caminhada então o primeiro é andar sempre em filigiana uma atrás do outro em filigiana que é isso o negócio fica dando assim uma atrás do outro é em estrada andar sempre na cor na mão certa porque um carro contra a gente não vai ver de vez que quando a gente não vê o carro bate e morre e pronto essa é bem interessante também se for andar a noite lembrar de usar sempre roupas claras e fácil visibilidade para automóveis é muita gente vai para caminhada quando é de de 25 quilômetros assim a mãe ele sai calor nos pés e para evitar é sempre bom usar dois pares de meias ajuda a dar mais firmeza e conforto aos pés e evita calor não sair sem todos tem a devida autorização assinada pelos pais eu sei que seja de maior né bonés ou álcool para proteger a cabeça caso tenha só protetor solar neles eu to falando rápido este vídeo tem que ser lado porque eu demoro muito se quer que o moleque vem tá ganhando aí tem que cuidar aqui e a gente vai deixar mais regra aí na descrição então vocês não leem a descrição lê aí na descrição que as regras vão estar na descrição também a gente só lê alguns aqui só agora o que eu queria falar aqui o mais interessante era o Pascola eu não entendi esse Pascola ainda porque o Pascola é o seguinte é o primeiro P já tá aparecendo aqui ó P de parar o A de acalmar S de sentar O de orar C de comer ó de orientar L de levantar a de andar eu se eu estiver na caminhada e eu me perder a minha regra parece é a minha regra para se perder é o seguinte é essa aqui entrega o teu caminhão ao seu cofineiro mas ele fará meu pai não é só unidade de juiz e ainda mais perdido eu vou usar o Pascola não vou eu acho que imagina eu e meus amigos perdidos numa caminhada vai Dede que ele já tá longe tá lá 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 vai Dede deixa a motelinha agora vem vem dos caminhos a seguir dois senhores a lutar tem dois caminhos agora sim e agora tu 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 você disse que já foi pra esse caminho sim 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 decida agora meu filho boneco não tem que ligar pra tu não sei lá não sei lá quebrou e eu não tenho essa bússola não e agora? tu bicho tu disse que era ele disse que sabe ainda que era pra que ele ia trazer bússola vai você disse que essa bússola tem que criar uma bússola pra todo canto não tinha que ter bússola mas se o caba tem a certeza que tá pra um canto pra que ele ia ter bússola pra usar se o caba vai se perder e agora? como é que faz agora? me diga quem sabe é o bússola tá e nós vai fazer o que aí? pascola o pascola e temer né? a gente tá pegando a gente que usa o pascola agora né? desculpa lembra ai o pascola tu sabe quem sabe o pascola o pascola é o primeiro é o que? o primeiro é o que? parar, parar, parar mas na paragem vamos ver por que vamos lá não por aqui por aqui por aqui vamos, vamos, vamos Calma pessoal, calma pessoal! Aaaaah! Eu vou passar! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Morri! Calma pessoal, calma pessoal! Lembra do baixo bola! Senta, senta, vamos senta... Então o que? Então o que? Não, não ta perdido, não! Não ta perdido, não ta perdido! Tá ali! Ah! 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 Caralho! 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 Não pode, não pode, não pode! Pá! Ginergia azul nele, agora garoto capricha menino A cordeira tem o cavaleiro que agora deixa todo o viarista E o povo gosta de espetáculo, o povo já passa pra trás Este gineiro que é de raça tem, o que que é isso, gente? Calma, 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 o pessoal tá perdido não, calma! Aaaaaaaaaaaaaaaaah Peraí peraí, não tá usando pra escola, nós vamos lá pra escola Quem lembra, lembra igual o qual agora É orar, é orar, é orar, é orar Bora, bora, bora Na oração encontre uma calma Na oração encontre uma calma Não! 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 Eu vou levar minha mamãe Não! Não! Ei! Vamos seguir para as colas Vai dar certo! É o que agora? Eu quero o tomão do rosto Comer! Eu quero o leite Eu vou tomar uma pipoca Não! Eu vou fazer o que era faz Eu vou fazer o que era faz Eu vou fazer o que era faz E a Ara nos ensinou a fazer isso Não tem medo Não tem medo Não tem medo Olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim Quero me entregar Olha para mim Caminhei e me perdi Olha para mim Olha para mim Agora eu queria contar uma história Para vocês que dão a caminhada Que foi dia 23 Dia 23 de junho Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É a tua sua colega É a mulher Essa colega é minha Não está gravando Essa colega é minha não Então Tente mudar isso Valeu! Esse foi o vídeo de hoje Nossas redes sociais vão estar aqui Lê a descrição Por que vocês lê a descrição? Por que vocês não deixem o seu like aí? Compartilham, batem os meus inscritos Valeu! Esse foi o vídeo de hoje Até mais Eu falei rápido Por que eu Fiquei terminar esse vídeo rápido Por que eu falo muito Então valeu! Se eu esqueci de alguma coisa Um abraço para minha amiga Natália Eu conheci ela ontem Feliz de você ficar estranho, né? Pelo WhatsApp Ela mandou mensagem para mim Ela disse que Não era quem estava falando com o Com o Magal dos Embarradores Eu disse A gente é pobre A gente é humilde E a gente não vai deixar de ser irmão do lenço Mesmo se a gente chegar aqui A 40 milhão de inscritos Espera aí Eu pensei alto, né? A 1 milhão de inscritos A 100 mil A gente não vai esquecer de vocês Até porque É vocês que estão nos esforços É vocês que estão dando nos apoio até agora Então valeu! Até o próximo vídeo Beijo Valeu! Esse foi o vídeo de hoje Bora corre 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 Você tá bom Vamos corre corre Vai 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 Ah, eu lhe quebi a bomba. Tem outra coisa. Ahá! Ahá! Ah! É isso que eu vou fazer. Ah! Ahá!